Depois do jogo, o Domenech falou com você à beira do gramado. Ele contou algo sobre a qualidade do Fortaleza nesse sábado? Não, veio cumprimentar depois do jogo, que é natural. Entre dois treinadores, que ele gostava muito do futebol, que o Fortaleza jogava, mas protocolar, né? Eu também antes do jogo desejei só a empreitada que ele tem. É uma empreitada, nós sabemos, com muita cobrança, né? Mas só o protocolar de educação e respeito que existe entre as partes. O Alex Escobar, da Globo, aqui no Rio, ele pergunta se a entrada do Romarinho no lugar do Marro foi por você ter visto que existia a possibilidade do Fortaleza vencer o Flamengo, porque estava jogando de gol para igual que o Rio, para o Flamengo. O Romarinho jogou praticamente os 90 minutos de quase todos os jogos. São sete jogos seguidos, né? Tinham sido sete jogos seguidos. Um dos jogadores que estava muito cansado. E se a gente pede um Romarinho por lesão, por exemplo, a gente vai, a gente provavelmente, na sequência do campeonato, vai sofrer muito, né? Então era o dia que tinha que segurar o Romarinho. Para isso nós tentamos fazer uma marcação mais forte do lado direito e liberar mais o lado esquerdo com Osvaldo e David, né? Com velocidade do lado esquerdo. Foi por onde nós criamos as nossas oportunidades e por onde também a gente fez o nosso gol, né? E a entrada do Romário foi para 45 minutos. Eu achei que ele tinha condições de jogar e jogar o próximo jogo na quarta-feira. E o que, logicamente, a gente enxergou aqui, que é um jogo, acabou o primeiro tempo empatado 1 a 1. Era um jogo parelho. A sessão dos seis primeiros minutos que nós fomos irreconhecíveis até tomar o gol. Depois disso nós jogamos de acordo com as nossas possibilidades. E faltou um velocista a mais para tentar ganhar o jogo no final, que era completamente possível ganhar o jogo no final. Depois do time do Flamengo um pouco mais desgastado, era completamente possível vencer. E também nos últimos minutos nós acabamos ficando com um jogador a mais. E eu tentei avisar todos os jogadores, porque muitos não notaram no campo que tinham ficado com um jogador a mais. O Thiago Damaral, do Fox Sports, ele disse que o Diego, depois do jogo, falou que o gramado não estava com uma qualidade tão boa. Quer saber se você acha que isso atrapalhou o Fortaleza no jogo de hoje. O gramado não está tão bom, isso é verdade. Está mais ou menos como está o Castelão, com bastante buraco, a bola quicando bastante. Atrapalha o jogo em si. Mas no caso de hoje, se eu disser que atrapalhou o Fortaleza, eu não estaria sendo sincero. Eu acho que quanto mais talento você tem, o gramado melhor ajuda o time nesse caso. O Fortaleza gosta da posse, gosta de jogar, mas nós sabíamos que nós jogaríamos hoje com a menor posse de bola do Flamengo. Mais uma vitória. Pergunta da Isabelle Posta, do canal Paparazzo Rubro Negro. Desde que você chegou ao Flamengo, não repetiu a escalação, sendo a oitava equipe diferente neste jogo contra o Fortaleza. Até que ponto você acha válido seguir com o rodízio de jogadores? O primeiro não é o mesmo jogar cada três dias ou cada quatro. A minha experiência é que cada quatro os jogadores podem recuperar-se, mas cada três não estão óptimos todos a 100% para jogar. Acho que a minha experiência, nos últimos 11 anos, jogávamos assim com todos os times, rodávamos bastante. Se você tem um elenco muito equilibrado e temos um bom elenco, podem jogar todos e vão jogar todos. Acho que quando o próximo jogo, vamos a jogar há quatro dias, não há três dias. Quando isso acontece, você pode jogar com 80% dos jogadores, se você precisa ou quer jogar com eles. Mas cada três dias é praticamente impossível. Eu tenho muita experiência nisso também, de que não vão rendir 100%, mas é normal, estão cansados, viajam. Vocês têm que saber que nós chegamos aqui três de madrugada, três de manhã. Então, treinamento, treinamento novamente é jogo. Não é fácil, porque agora com a pandemia, tudo é diferente. Com a pandemia, tudo está mais próximo ao próximo jogo, é cada dois, três dias, três dias, três dias. Ano passado foi distinto, foi diferente. Mas agora, para mim, o importante é que tenho confiança com todo o elenco. E quando isso acontece, posso jogar com os jogadores. O outro dia, hoje, rodaram quatro, cinco jogadores. E acho que jogaram bem. O próximo jogo, eu não sei, porque é muito diferente. Vamos a jogar há quatro dias, não há três. Marcos Coelho, Rádio Utopia. Hoje, o Flamengo começou com o Gabigol entre as reservas. Foi pelo fato dele voltar de lesão ou foi opção técnica? Não, não, foi decisão técnica, mas é normal. Ninguém, ninguém. Aqui no Flamengo, para mim, é mais importante que todo o grupo. Estamos muito contentos com o Gabi. Por quê? Porque é nosso artilheiro, mas Pedro também jogou muito bem. E quando estava analisando o jogo de Fortaleza, eu decidi, no último dia, jogar com o Pedro. Por quê? Porque estava muito feliz com a atuação de Pedro. E o Gabi ajudou muito desde a reserva, desde o banco. O Gabi é um ganhador, o nosso artilheiro, todo mundo sabe. Mas nem o Gabi, nem ninguém vão jogar todos os jogos. Nem o Rodrigo, nem o Felipe, nem ninguém. Porque podem jogar, mas não vão jogar ao 100%. Se vocês querem que o rendimento seja óptimo, sem a bola também têm que correr, com a bola têm que fazer coisas que nós estamos falando, ou nos treinamentos, é impossível. Todos baixam um pouco o rendimento, mas é normal. Estamos felizes com o Pedro, porque nos ajudou muito. E hoje nos ajudou muito desde o banco. O Gabi é um jogador muito importante, todo mundo sabe isso. Mas para nós é importante o elenco. Eu falo muito sobre isso. Ninguém é mais importante que o grupo. Guilherme, Rádio Bangu FM. Nesse momento, o Flamengo é o segundo do campeonato. Queria que você fizesse uma análise do time até aqui. Eu acho que ele pode jogar em dois posições, mas para mim é melhor que jogue de número nove, de um meio. Tinha essa qualidade, mas ele sabe que tem liberdade para jogar, e quando ele precisa jogar um pouco mais aberto, pode fazer. Eu gosto mais que Gabi jogue no centro, como número nove. Acho que tem mais qualidade. Quando marcou o gol hoje, é de número nove, de atacante puro. Mas tem qualidade para, muitas vezes, para jogar. E quando ele precisa, joga um pouco. Para mim não é problema que quando ele precisa, ele decide jogar um pouco mais aberto, pode jogar. Porque tem qualidade de ir para dentro e chutar. Porque tem essa qualidade. Mas se você pergunta se prefiro o Gabi de extremo, ou de nove, ou de atacante, eu prefiro o Gabi de atacante. Mas com liberdade. Não que se fique lá e não se move. Com liberdade. Acho que muitas vezes não somos justos com os treinadores. Porque todos, quando eu falava que precisava tempo, todos precisamos tempo. Muitas vezes você gana jogos e não sabe porquê. Talvez seja o momento de trocar esse treinador. E muitas vezes você não gana jogos, mas joga bem. Tinha muito claro como quer jogar. E se você tem paciência, muitas vezes, este treinador vai ganhar. Mas se aqui é tudo, você gana, é bom treinador, você não gana dois jogos, é ruim. Eu não entendo isso. Mas compreendo que é distinto aqui, no Brasil, ou especialmente na Argentina, que tem o campeonato, apertura e clausura. Em seis meses você gana ou você perde. Acho que é importante para os treinadores, quando você tem dirigentes inteligentes, é muito mais importante para nós. Porque podem compreender tudo. Se você só depende das torcidas ou da imprensa, tem um problema. Porque sempre é o mesmo. Gana, bom treinador. Não gana, acho que não é assim. Muitas vezes, claro que tudo vai relacionado. E você não pode perder três, quatro jogos. Especialmente em equipos grandes, como Flamengo, como Barcelona, como Bayern, como todos esses. Mas muitas vezes, creo que não fazem justiça com os técnicos. Os técnicos trabalham muito. O técnico brasileiro é muito bom. Então, acho que devemos ter paciência com todos. Porque isso não é... Sempre falo o mesmo. O futebol não é ligar a luz ou desligar a luz. Precisa tempo, precisa conceitos, precisa convencer os jogadores. Precisa tudo isso. E ter um pouco de sorte. E ganhar partidos. Sidão Marinho, Rádio Transamérica. Você conseguiu sua primeira vitória no Maracanã. Percebi que sua comemoração foi grande, na beira do campo. Você acredita que o Flamengo tira um peso das costas após conquistar esse resultado aqui no Maracanã? Eu celebrei muito porque jogávamos com 10 jogadores. Era importante. Falei com o técnico de Fortaleza. Porque quando analisamos o jogo, para mim, jogam fantásticamente bem. Muito organizado. Bom jogo para mim. Muito posicional. Sabem claramente o que têm que fazer. E por isso eu estava tão feliz. Porque sabia que com 10 jogadores era muito difícil ganhar o jogo. Especialmente com um equipe rápido. Os atacantes. E que tinham ideias muito claras. Eu gostou muito o jogo de Fortaleza. E celebramos tudo porque acho que merecíamos ganhar. Tuvimos mais anjos. Mas não marcamos gol. E nos últimos 5 minutos, com 10 jogadores, atacamos. É importante. O coração do Flamengo. Lutamos até o último segundo. Isso é muito importante. Isso é Flamengo. Isso é Flamengo. Lutar até o último segundo. Podemos ganhar. Podemos perder. Podemos empatar. Mas vamos tentar lutar até o último segundo. Eu não sei se o Pedro Rocha tem uma lesão ou não. Amanhã, com o Dr. Márcio, vamos fazer examens para este jogador. Vamos ver se está lesionado. Eu não sei. Mas a pergunta, para mim, quando os jogadores saíram em Santos, no último jogo em Bahia, ajudaram muito a equipe. Primeiro, aos jogadores que estavam cansados para jogar hoje, que descansaram. Estava contento com todos os que jogaram em Santos, desde o banco. Estive contento quando jogaram hoje, desde o banco. Jogamos com jogadores muito jovens. Para mim é muito importante jogar com jogadores da base também, porque têm qualidade. Acho que o Lincoln nos ajudou. Jogou bem. Mateuzinho também. Para mim, o que aconteceu com o Pedro Rocha, agora mesmo não sabemos se é lesão ou tem desconforto. Isso sim. Vamos ver. Mas acho que sempre nos ajudam muito os jogadores que estão no banco. Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique, dando choque. O Flamengo já tem a consciência tática que você está tentando implantar? Pouco a pouco. Pouco a pouco. Acho que não... Porque é importante. Hoje, só faz um mês que nós estamos em Brasil, em Rio, em Janeiro. Um mês. Jogamos muitos jogos, oito jogos em um mês. Treinamos muito pouco porque é viagem, treinamento, mas de recuperação, treinamento, eu jogo, jogo, jogo. Acho que eu falei na última roda de imprensa, o melhor vai acontecer seguramente, com certeza, em um mês, dois meses. E podemos perder também. Mas acho que cada dia jogam melhor o que queremos, nós queremos. E acho também que estão cômodos jogando dessa forma. Fábio Jupa, TV Globo. O rodízio será uma prática definitiva em seu trabalho? Ou se em algum momento sentir que os jogadores estão no mesmo nível físico, você pensa em repetir escalações? Claro. Claro que penso em repetir. Não escalações. Não tenho por que repetir. Porque hoje tenho também dúvidas se é melhor um jogo jogar com esse jogador ou com outro jogador. Porque, um exemplo, Tiago Maia, para mim, jogou fantástico no último jogo. Hoje não jogou. René jogou fantástico no último jogo. Hoje não jogou. Leo jogou fantástico. Para mim, todos os que jogaram, eu cambiei porque muitas vezes temos informação, falamos com os jogadores, se estão cansados, se não estão cansados. Porque, eu repito novamente, não é eu mesmo jogar cada três dias que cada quatro dias. Cada quatro dias você tem mais possibilidades de repetir escalação. Mas quando joga cada dia, claro que pode repetir. Mas o rendimento, para mim, não vai ser ótimo. E jogávamos também com meus ex-equipos cada três dias. Eu podia comprovar isso. Quando gente que estava no banco de refresco e você tem um elenco muito, muito equilibrado, porque podem jogar muitos jogadores e não cambia quase nada, só as qualidades. Se você joga de extremo com Rasca ou com Pedro Rocha ou com Vitinho, são distintas as qualidades. Muitas vezes você está buscando jogar mais aberto jogadores de um contra um. Muitas vezes você está buscando jogadores como Rasca e abertão que não perdem a bola. Isso vai acontecer todo o ano, mas quando chegam os últimos jogos importantes, se nós temos a sorte de libertadores, ganar jogos, jogos, estamos semifinales. Claro que vão jogar os jogadores, não os nomes. Os nomes muitas vezes não são os melhores em cada momento. Eu tenho que decidir quem joga melhor ou quem está melhor para jogar em cada momento. Porque se você me pergunta sobre os nomes, todo mundo sabe os nomes, mas muitas vezes os nomes não são os melhores. E têm que estar focados todos, porque sabem que vão ter oportunidades de jogar todos. João Pedro Granetti, coluna do Fla. Isla vem ganhando sequência, mas foi substituído nas duas partidas que começou de titular. Em quanto tempo o Flamengo acredita que terá o Isla 100%? Eu acho que pouco a pouco, vocês têm que saber que o último jogo foi em março, em Turquia. Vim aqui, não tinha treinamentos, treinou, é um campeão, é um campeão. Os chilenos, eu conheço os chilenos, têm um coração muito grande, querem jogar sempre, todos querem jogar sempre, não? Mas acho que temos que ir pouco a pouco, porque é melhor que entre, por exemplo, o próximo jogo é a quatro dias. Seguramente poderá jogar novamente, mas estou muito contento também poder jogar Mateus, que jogou fantástico. O primeiro jogo é hoje também. Mas temos que ir pouco a pouco, falar com eles, falar com os doctores. Eu tenho muita confiança com o nosso Dr. Márcio, e tenho que falar sempre, falamos, sobre todo, ao final sempre decido o técnico, não? Mas falo com os jogadores, como você está, como é o feeling, não? Porque eu não quero que este jogador, ou este, não, ninguém selecione. Eu tenho que falar, e quando acho que a forma física de Islas em duas semanas estará ótima. Ricardo Lai, Fox Esportes, a última pergunta aqui da coletiva. Existem jogadores no elenco que podem ir menos ao banco de reservas, em função da importância deles na implementação do seu conceito de jogo? Acho que falamos muito disto, é sempre o mesmo. Acho que muitas vezes eu decido jogar com outros jogadores, porque é melhor para jogar, se quer jogar aberto, afixado, com jogadores de outras qualidades. Mas é muito importante que todos estem focados e estem prontos para ajudar o time. Vou dar um exemplo. Diego Rivas, 35 anos. Quando sai no campo, sai 100% e nunca fala, nunca se queixa. Isto é um tesouro para um técnico. Quando ele joga, ajuda o time, é um líder no vestuário. Isso quero como técnico dos jogadores. Jogo cinco minutos, jogo focado. Jogo 20, jogo focado. 30, focado. Pronto para ajudar o time. É o mais importante. Se todos ajudamos o time, todos vamos melhorar. Se nós jogamos só por nós mesmos, não vamos melhorar como time e tampouco personalmente. Alô, nação rubro-negra de todo o Brasil, tudo bem? Mais um vídeo nosso. Hoje, mais tranquilo, né? A galera ontem quase infartou. Inclusive o Gabigol quase mata a gente do coração, a gente achando que Gabigol ia iniciar uma crise. Mas eu já começo esse vídeo aqui tranquilizando a todos. O que houve ontem naquela saída do Gabigol, que todos viram o Marcos Braz abraçado com ele, indo para o vestiário, foi um mal entendido. O Gabigol, cara, ao terminar o jogo, ele ia saindo. E a galera que bota ali, preparadores físicos e tal, que bota a galera que não entrou no jogo para correr em volta do campo depois, caso do Renê, do Thiago Maia, os reservas que não entraram, chamaram o Gabigol. O Gabigol parece que não entendeu bem e ele sabia que não era para ele correr porque ele tinha jogado. Então ele saiu no calor do jogo ali, meio chateado por isso, mas foi contornado, não teve nada de mais. Na hora do gol, ele foi comemorar junto com o banco de reservas. Pô, comemorou com muita força ali junto ao Dome. Então a galera aí que fez, né? Porque tem muita gente que gosta, né, cara, de fazer notícia para ganhar like, de criar polêmica, fazer fake news. Mas não tem problema nenhum com o Gabigol, tá, gente? Ontem eu gostei muito de ver a personalidade que o Matheusinho, nosso Matheus França da base, entrou no nosso lateral direito. Muita gente no Flamengo pedindo contratação de um outro lateral, a galera queria o Bustos. Muita gente aí a favor da contratação do Guga. E eu acho que a solução é caseira, hein? Eu acho que o Matheusinho ontem, ele entrou com personalidade. Muita gente pode não lembrar, não ter se atentado a isso. Mas o passe ali para o gol do Gabigol foi do Matheusinho, cara, que substituiu o Isla e entrou com muita personalidade. Então temos aí o Isla e o Matheus, né? Temos também o garoto João Lucas, que veio do Bangu, que também é um moleque ali que não teve uma sequência ainda para mostrar o que ele sabe. E na zaga, cara, nós temos aí três zagueiros disputando uma vaga. O titular absoluto é o Rodrigo Caio, indiscutível. E pelo lado esquerdo nós temos o Léo Pereira, o Gustavo Henrique e o Matheus Tuller, né? Muita gente pedindo o Tuller, só que o Tuller, ele não se adapta bem ali pelo lado esquerdo. O Gustavo Henrique ainda se esforça mais e o zagueiro de ofício pelo aquele lado ali é o Léo Pereira, que veio do Atlético Paradaense. E o Felipe Luiz tem sido questionado, né? A galera tem achado aí o Felipe Luiz muito abaixo da média e o René, quando entra, entra, cara. Cada dividida dele é um prato de comida ali, que você vê ali. Rapaz, o cara é terrível. Ele vem para brigar pela vaga, porém o Felipe Luiz tem um nome, tem um prestígio, é um cara muito competente na lateral. Você acha que deveria ter mais oportunidades para o René? O que você acha? Na Meiuca ali temos outra disputa, né? Esse negócio aí de rodízio, cara, abriu uma vaga aí boa para a disputa entre vários jogadores. Principalmente ali na cabeça de área, que hoje nós temos o Arão, nós temos o Thiago Maia sendo muito elogiado por todos, inclusive pelo Domenech. Temos o Gerson, Cracasso também como segundo homem na Meiuca ali. Correndo por fora, tem o Pires da Mota, que não tem jogado, né? E ali no meio tem o Gênios, né, cara? Que o Domenech a princípio não jogava com os dois juntos, mas, cara, os dois provaram a ele que podem sim jogar juntos e serem geniais. Conforme, por exemplo, o Everton Ribeiro tem sido, né? Que é o Everton Ribeiro e o De Arrascaeta juntos, cara. Estraçalhando tudo. Lembrando ali como segundo homem também entra às vezes o Diego Ribas, ali intercalando com o Gerson. O Flamengo realmente tem um excelente elenco, né, cara? E eu acho que o Flamengo hoje é favorito para ganhar o Brasileiro e para ganhar, de fato, a Libertadores, justamente por ter o melhor elenco do Brasil e das Américas. No ataque, acredito que ainda seja indiscutível, Bruno Henrique e Gabigol. É o ataque letal do Flamengo, porém também temos Pedro Rocha, temos o Vitinho, temos o Pedro e temos o Michael ali. São caras que vêm brigando também por fora e entrando bem nos jogos, né? Tirando o Vitinho, que o Vitinho, desde que ele chegou, cara, ele não conseguiu emplacar ainda uma sequência. Tem muita gente na torcida que acha o Vitinho extremamente preguiçoso e aí fica complicado, né, cara? A torcida do Flamengo é uma torcida muito exigente e o Flamengo tem um DNA, né? Então é dar o sangue, é dar a vida, é correr mais do que todo mundo e o Vitinho não tem esse perfil. Então dificilmente o Vitinho é um cara que vai virar dar certo no Flamengo ainda, né? Completou 100 jogos aí, mas sem tanto brilhantismo. Temos como opção no ataque também o Lincoln, que vive para ser negociado aí, também nunca sai, está aparecendo até o Berrio. A galera pede a saída do Lincoln. Eu acho até que o Lincoln vai brilhar quando ele for para outro clube. Mas também é um cara que não se identificou no Flamengo e é muito complicado, cara. O peso que o Lincoln carrega, principalmente, naquele gol perdido no Mundial. Parece que a nação rubro-negra não perdoou, então é dar espaço para esse moleque deslanchar em outro clube e de repente voltar até como um ídolo futuro, quem sabe, né? Lembrando que o Flamengo tem olho, muito olho aí no moleque que está emprestado lá no Fortaleza, o Yuri César. Não jogou contra o Flamengo por questões contratuais. E o Yuri César já é visto aí com muitos bons olhos pela diretoria para que ele volte para disputar já o campeonato carioca do ano que vem. Um moleque que está brilhando por lá, muito habilidoso, agressivo e tem tudo aí para agregar nesse elenco do Flamengo. Galera, um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui. Saudações rubro-negras. Vamos junto nessa. Agradecer mais uma vez a audiência aí de todos que assistiram ontem o jogão Flamengo e Fortaleza com a transmissão nossa aqui do canal. Disponibilizamos um link onde muita gente assistiu conosco. Foi um sucesso, graças a Deus. E até a próxima. Quarta-feira vai ter mais transmissão. Aguardo vocês por lá. Isso aqui é Flamengo. Por consequência, isso aqui é Nação Urubu 81. Tamo junto, galera. E aí 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 E aí